Pois não, presidente Rodrigo Pacheco, mais uma vez agradeço por me dar esta oportunidade de relatar um substitutivo da Câmara ao PL 385 de 2021, prova de vida. O relatório, objetivamente, trata-se do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei nº 385 de 2021, que altera o parágrafo oitavo do artigo 69 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da Previdência Social e da outras providências. Nesta Casa, o projeto recebeu várias emendas e sugestões que resultaram na aprovação do substitutivo, contendo regras de caráter permanente e outras de caráter transitório da comprovação de vida junto ao INSS, estas restritas ao período de emergência de saúde pública da importância nacional decorrente do novo coronavírus. As normas de caráter temporário encontram-se no artigo 1º do substitutivo, cuja vigência ficará restrita ao período de emergência de importância internacional com saúde pública em razão do coronavírus, visando-a assegurar meios alternativos de cumprimento da comprovação de vida anualmente exigida dos beneficiários da Previdência e Assistência Social. Os artigos 2º e 3º, por sua vez, contemplam normas de caráter permanente. Em relação às medidas alternativas de comprovação de vida junto ao INSS, em razão da emergência de saúde pública, da importância nacional decorrente do novo coronavírus, do que trata do artigo 1º do projeto, a Câmara dos Deputados optou por modificar o inteiro teor do dispositivo ao propor a suspensão, até 31 de dezembro de 2021, da comprovação de vida para os beneficiários do INSS, exigida ela nos termos do parágrafo 8º do artigo 69 da Lei nº 8.212, de 1991. Ficaram, portanto, rejeitadas todas as normas alternativas de comprovação de vida, constantes do artigo 1º do substitutivo do PL 385, de 2021, que passou a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica suspensa até 31 de dezembro de 2021, a comprovação de vida para os beneficiários do INSS, exigida nos termos do parágrafo 8º do artigo 69 da Lei nº 8.212, de 1991, em razão da emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Artigo 1º, já em relação às normas permanentes que dispõem sobre a comprovação de vida junto ao INSS, foram elas mantidas, aquelas aprovadas pelo Senado Federal, por nós todos aqui, com pequenas modificações redacionais que não alteraram em nada o seu mérito. Cabe-nos, portanto, pronunciarmos aqui apenas sobre a mudança introduzida pela Câmara dos Deputados ao artigo 1º do substitutivo. A análise objetiva quanto ao mérito da modificação introduzida pela Câmara ao artigo 1º da proposição, ela é positiva, não há dúvida, pois como lembra o relator da matéria na Câmara dos Deputados, deputado Danilo Cabral, é ainda grave a situação enfrentada pelos brasileiros beneficiários do INSS expostos à contaminação pelo coronavírus quando convocados às agências para a realização da comprovação devida. Com efeito, no momento, há ainda uma real ameaça de contaminação da população pela variante delta desse vírus, tendo em vista que apenas cerca de 20% da população foi imunizada completamente, ou seja, com as duas doses da vacina. Ademais, segundo o INSS, até meados do mês de junho, dos 36 milhões de segurados no nosso país, 23,6 milhões já haviam realizado a prova de vida, faltando ainda 12,3 milhões de pessoas. Até o momento, portanto, significativa parcela de segurados já fez a comprovação de vida perante ao órgão. É bem verdade que a comprovação de vida funciona com um mecanismo para aumentar a segurança do sistema do seguro nacional diante de eventuais fraudes. Não se justifica, no entanto, neste momento tão grave de crise sanitária, que a prevenção a possíveis fraudes fique acima da preservação da vida de milhões de brasileiros com o risco de corte do benefício a que fazem jus, valores estes que garantem a sua própria subsistência e de sua família. A par desses aspectos, como bem argumentou o relator do projeto na Câmara, ao justificar a mudança promovida no artigo 1º, Nossa legislação previdenciária já possui vários outros instrumentos para punir eventuais fraudes ao sistema de seguro nacional. O parágrafo 3º do artigo 115 da Lei nº 8.213, de 91, por exemplo, determina a inscrição em dívida ativa pela Procuradoria Geral Federal dos créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ao assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. O parágrafo 4º do mesmo artigo estabelece ainda que será objeto de inscrição em dívida ativa em conjunto ou separadamente o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação. desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Destaque-se também que o artigo 68 da Lei nº 8.212, de 91, já determina o envio da relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia pelo titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ao INSS. Concluindo, presidente Rodrigo Pacheco, percebe-se dessa forma que a possibilidade de fraude fica reduzida pelos instrumentos que a inibem já previstos em lei, não havendo, portanto, razão que justifique a promoção de aglomerações em agências bancárias neste grave momento da crise sanitária. Em conclusão, em que pese a pertinência dos instrumentos trazidos pela proposição, de modo a desembarassar o procedimento da comprovação de vida, o mais acertado para o momento atual é promover a suspensão de tal procedimento até 31 de dezembro de 2021, esperando que até lá os brasileiros já estejam imunizados pela vacinação, razão pela qual somos favoráveis ao acolhimento do novo texto do artigo 1º do substitutismo ao PL 385 de 2021, proposto pela Câmara dos Deputados. Finalizo com o voto, pois pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei nº 385 de 2021, na forma do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. E aqui, mais uma vez, cumprimento o guerreiro de projetos factuais importantes, senador Jorginho Mello. Agradeço ao presidente justo Rodrigo Pacheco, em me entregar esta relatoria e, como sempre faço, sem a consultoria do Senado, nenhum de nós aqui chega a lugar nenhum em relatórios. ao representante da consultoria, o Antônio Oltrovski e a assessora conhecida de todo o Senado, de meu gabinete 16, Carol da Luz. Presidente Rodrigo Pacheco, muitíssimo obrigado, desculpe-se e me alonguei. Presidente, e no mais é cumprimentar. Esse projeto, de fato, tem um apelo popular, humanitário, como foi dito, sensível, que é o projeto do nosso querido amigo, o senador Jorginho Mello, e relatado brilhantemente pelo senador Cajuru. É um projeto fundamental, porque a forma que estava, no primeiro momento, ele criava uma série de dificuldades no projeto, embora foi melhorado muito pelo relatório do senador Cajuru. E o senador Cajuru teve a grandeza de acatar a proposta da Câmara, que disse que não, até o fim do ano, sem nenhuma burocracia, fica suspenso a prova de vida. Então, pela grandeza, senador Cajuru, isso é muito bonito, eu quero lhe cumprimentar, que estima-se que até meado de junho, mais de 12 milhões de pessoas não tinham conseguido comprovar ainda a tal de prova de vida, perdendo com isso de receber o seu benefício, aposentadoria ou pensão. Termino, presidente, só já orientando o voto da bancada do PT, é voto sim, acompanhando o autor, Jorginho Mello, e o meu querido, também amigo, ambos, o senador Cajuru. É um projeto importantíssimo. Tem muito, muito de uma visão humanitária, daquela linha que eu digo, fazer o bem sem olhar a quem. Obrigado, parabéns ao autor, relator. Em votação, o substitutivo da Câmara, em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Bom, aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei nº 385, de 2021. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Com a palavra, o autor do projeto, o senador Jorginho Mello. Muito bem, senhor presidente. Quero agradecer, vossa excelência, agradecer todas as senadoras e os senadores que acabaram de votar, de confirmar essa aprovação desta lei. Quero agradecer de forma especialíssima ao senador Cajuru, o nosso grande Cajuru, homem de personalidade forte, um brasileiro que nos orgulha. Então, quero agradecer a ele, mesmo sendo um homem forte, de uma personalidade forte, é muito sensível. E entendeu o projeto como ninguém, absorveu informações para engrandecer ainda mais o projeto. Meu muito obrigado ao querido senador, relator Jorge Cajuru. Quero agradecer também, senhor presidente. Já agradeci, então, os senadores e senadoras. Quero agradecer o doutor Bruno Bianco, que nos ajudou a construir. Agora, ele é advogado-geral da União, AGU. Ele estava como secretário de trabalho e nos ajudou muito na construção desse projeto. Da mesma forma, o Leonardo Rolim, presidente do INSS, que nos ajudou na construção desse projeto para ser o mais justo com todos os beneficiários do sistema do INSS. e a liderança do governo, o senador Fernando Coelho. Cumprimento a todos, de forma muito sincera, pela ajuda, as sugestões e aprovação dessa matéria. Nós passamos a ter, definitivamente, o conserto até o final do ano e, depois, dando mais mecanismos e possibilidades de os brasileiros, que dependem do Sistema Único de Saúde, enfim, a prova de vida, ter mais dignidade para dizer que estão vivos. Então, é um projeto que acredito a todos os brasileiros, em nome do meu povo de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.